Seu filho agora é meu. Esse filho sempre foi teu, Leandro. Mas você sempre se recusou a assumir isso. Claro, eu não queria, eu juro, eu não queria que você voltasse pra mim só por causa do bebê. Ai, que cara de pau. Minha filha, pelo amor de Deus. Fica na tua, garota, só que é um assunto de família, não percebeu, não? Esse filho tanto pode ser meu quanto do outro lá. Não, Leandro, eu não tenho nada com o Thomas Jefferson, aliás, nem com ele, nem com nenhum outro homem, desde antes da gente se casar. Só dei uns beijinhos no vereado. Para, garota, eu já falei, fica na tua! Eu até acredito nisso, sabia? Mas me diz, que diferença isso faz agora? Se esse filho for meu mesmo, Nalva, eu vou dar todo o meu amor pra ele. Eu vou procurar ser o melhor pai do mundo. Mas eu não vou voltar pra você, tira isso da sua cabeça. Nem pelo menino, nem por motivo nenhum nessa vida. O que houve entre a gente acabou, Marinalva. É a Cláudia que eu amo agora. É com ela que eu quero constituir minha família. Estranho, viu? Esse portão tá sempre aberto, se tá trancado é porque alguma coisa tá acontecendo nessa casa. As meninas saíram, não deve ter ninguém. É, e não adianta nada a gente ficar aqui buzilando esse troço. Se a Nazaré tiver mesmo aí dentro, ela não vai abrir. É, dessa vez a minha intuição falhou, viu? Falhou brabo. Podia jurar que a Nazaré voltava pra casa com a Isabel. É, tudo bem, tudo bem. Vambora também que o meu pai também não pode ficar. É, não posso não, tô doente. Tô doentinho. Calma, seu chão. Tá calentinho, né? É. Mesmo a corja de sempre. Gentalha. Lar, doce lar. Minha casinha. Que saudade da minha caminha fofa! Depois de tantas noites, um colchão de palha vai ser uma del... O que que é isso? O que que é isso? Não, eu não tô acreditando. O que que é isso? Eu não tô acreditando que essa insuportável, a songa monga... Ela tomou conta do meu quarto? Ela... Ela tá dormindo aqui. Eu não tô acreditando em uma coisa dessas. Olha, mesmo que ainda não tenha sido dessa vez, eu continuo achando que a Nazaré vai voltar um dia sim. Olha isso. Ela não vai aguentar essa vida de fugitiva, não. Nem vai aguentar ficar longe da casa dela por muito tempo, sabe? Longe do bairro do Choro, longe de nós. É, mas se ela voltar aqui pro pedaço, ela vai acabar atrás das grades, viu? O que, aliás, eu vou ser comemorado por muita gente. Inclusive por mim, agora, nesse momento, um choppinho, Elia! Não, 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 negativo, Elia. Se espenha e chora. O que que há? Eu já tô abstemia há uma semana. O que que há, cara? Pô, eu não tô sentindo mais nada. Um garoto, um garotinho, um garotinho só. Seu Jacques, o problema do garotinho é que depois vem outro garotinho e é aí que mora o perigo. Não, sem papo. O doutor Marcos foi bem claro. É pra dar um tempo e ponto. Vem cá. E os exames? Como é que tá o andamento? Já fiz todos. Só falta a tal de ultrassonografia do fígado. Que a gente vai fazer amanhã, né, pai? Seu Jacques, cortesia pro senhor, geladinho. Ela não ocupou o meu quarto? Mas então, vou me esconder no dela, vou ficar lá esperando. A songamonga vai levar o maior susto naquela vida idiota dela. E vai ver.